Primeiro nós vamos falar um pouquinho a respeito de análise da sequência de aminoácidos e obviamente isso nos leva a pensar em homologia de sequências. Vamos discutir um pouquinho sobre estabilidade e novelamento de proteínas, falar um pouco sobre as funções estruturais e catalíticas que são essenciais nos seres vivos e depois vamos dar o exemplo da hemoglobina e tratar de cooperatividade e alosteria. Na aula passada vocês estudaram os aminoácidos. Os aminoácidos como vocês viram formam peptídeos, são as unidades, os blocos construtivos dos peptídeos e também das proteínas. Uma proteína então vocês estudaram, nós vamos ter primeiro, vamos pegar um pedacinho de uma proteína, ela tem a sequência de aminoácidos, a sequência de aminoácidos vai ter, olha aqui, lisina, uma cadeia lateral ionizável que geralmente tem um caráter, é uma amina, tem aminas. Você vai pegar aqui, por exemplo, histidina, mesma coisa, valina, vai ser uma cadeia alifática, portanto pode, é passível de fazer interações hidrofóbicas. Você tem o esqueleto peptídico, oroesqueleto peptídico são ligações amidas, vamos ter hidrogênio, vamos ter com hidrogênio do NH e vamos ter oxigênio da carbonila, nós vamos poder dobrar a molécula por interações, por ligações de hidrogênio, vai gerar, por exemplo, uma estrutura secundária do tipo alfa-hélice. Nós podemos depois também fazer dobramentos envolvendo todas essas ligações que a gente falou e ter a estrutura terciária. E a gente também sabe, deve ter sido comentado, que a gente tem proteínas, assim como a insulina, que tem mais de uma cadeia polipeptídica. Então, nesse caso, nós vamos ter uma outra coisa que é chamada de estrutura quaternária, que também vai ter cada uma das subunidades dobradas, com sequências primárias, estrutura secundária, estrutura terciária e depois essas subunidades separadas vão interagir entre si através das mesmas interações e gerar essas proteínas de massa molar muito maior, porque são proteínas que contêm várias cadeias polipeptídicas. Então, nesse caso aqui, nós estamos mostrando a hemoglobina. Vocês estão vendo que também, além de aminoácidos, nós temos também aqui alguma coisa diferente, que nesse caso é uma porfirina, que vai ser capaz de ligar um ferro, que vai ligar um oxigênio por sua vez e transportar esse oxigênio. Então, isso é chamado de um grupo prostético. Bom, então vamos continuar. Aqui nós temos uma tabela com a composição de algumas proteínas conhecidas. São exemplos retirados de um livro de bioquímica. Então, vocês estão vendo aqui que nós temos proteínas que contêm poucos aminoácidos, mas muito mais do que os peptídeos. E nós temos também proteínas de peso molecular, de massa molar muito grande, porque nós temos um número muito grande de aminoácidos que compõem, então, essas cadeias peptídicas que geram essas proteínas complexas, que geralmente tem também uma estrutura quaternária, como a gente acabou de falar. Então, aqui a gente está vendo, então, que você tem poucos aminoácidos e uma cadeia polipeptídica só. Já no interferon, por exemplo, você, esse tipo de interferon de coelho, você já vai ter duas cadeias polipeptídicas. Já aumentou bem o número de aminoácidos. Aqui você vai ter três. Aqui você já vai ter quatro. Aqui você vai ter doze. Essa enzima é uma enzima que catalisa diversas reações para que você consiga sintetizar a glutamina, tá? Nosso organismo. Então, obviamente, isso é refletido na massa molar. Aqui nós começamos com três mil e poucos Dalton e a gente termina aqui com um número absurdo em termos de massa molar. Então, são macromoléculas, né? De altíssimo peso molecular. Tudo isso tem uma sequência de aminoácidos. Acabamos de mostrar que tudo decorre da sequência de aminoácidos. aminoácidos. Então, vocês devem estar se perguntando, mas escuta, todas essas proteínas, elas têm a sequência de aminoácidos conhecida? Quer dizer, como é que foi feito isso? Elas foram separadas e depois elas foram identificadas, caracterizadas em termos qual é a massa molar e depois que aminoácidos contém essa proteína, quantas cadeias polipeptídicas ela contém e mais ainda, qual é a sequência desses aminoácidos nessas cadeias polipeptídicas, né? Então, vamos aprender um pouquinho a respeito disso. A primeira coisa que um bioquímico faz é depois de isolar uma proteína, ele tem que descobrir quais são os aminoácidos que compõem aquela proteína. Então, o que ele normalmente faz, então vamos fingir que a gente está no laboratório agora, né? Vocês vão fazer isso depois lá na bioquímica experimental, que eu também tenho o prazer de ministrar, né? A gente está vendo aqui que você tem a ligação peptídica, estamos representando, pensem que isso daqui é o restante da cadeia, amarelinho, outra aqui também é o restante da cadeia, mas pode ocorrer uma hidrólise em meio muito ácido, isso acontece geralmente em temperatura alta por um tempo muito longo. Você vai, então, quebrar todas as ligações peptídicas daquela proteína ou de uma amostra daquela proteína que você isolou e você vai, então, obter, digamos assim, uma mistura de todos os aminoácidos que compõem essa proteína. Então, é como se você tivesse pego um polímero e reduzido o polímero às subunidades, aos monômeros desse polímero, certo? Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que fazer uma análise. Então, entramos na analítica. Vamos ter que pegar aquela sopa de aminoácidos, digamos assim, e vamos analisar. Aqui a gente está mostrando uma cromatografia em camada delgada. Isso, na verdade, o que acontece é o seguinte, para você separar compostos orgânicos como os aminoácidos, você lança a mão de uma cromatografia. A cromatografia, ela vai ser feita da seguinte forma, se iniciou com um papel, você pode aplicar sua amostra num determinado ponto do papel, esse papel depois pode ser exposto a uma mistura de solventes orgânicos, então, você imagina que o papel é formado por quê? É celulose. Essa celulose guarda algumas moléculas de água, ali, de certa forma, ela, né, atrai algumas moléculas de água. Então, o papel teria uma natureza polar. Se você aplica uma amostra e depois você submete isso a uma condição em que ela vai ser umedecida, né? Por exemplo, eu coloco esse papel aqui em contato com o solvente orgânico aqui embaixo. Por exemplo, vamos fazer uma cromatografia ascendente. Apliquei a minha amostra aqui, o que vai acontecer é que os compostos que ali eu apliquei, que fazem parte da minha amostra, eles vão passar a fazer interação com o papel, mas também com o solvente orgânico que você está usando. Dependendo da polaridade, ele vai migrar mais com o solvente orgânico ou ele vai ficar mais retido no papel. Com isso você consegue uma separação, depois você usa um método colorimétrico para que você possa descobrir onde é que está aquela amostra que você aplicou, ou os componentes daquela amostra que se separaram, e aí você revela tendo alguma coisa desse tipo aqui. Isso é feito em paralelo com uma mistura de aminoácidos, certo? Esses aminoácidos já são conhecidos, eles serão, funcionarão como padrões. E aí você vai poder descobrir, então, naquela mistura, de hidrolisado que você aplicou de proteína, quais são os aminoácidos que fazem parte da sua amostra. Não se preocupe tanto com a técnica, porque o objetivo é só mostrar para vocês qual é o caminho que um químico, um bioquímico faria para elucidar isso, tá? Então, suponhamos que você usou por comparação com padrões, você descobriu que lá na sua amostra você tem prolina, prolina, valina, fenilalanina, leucina, alanina, triptofano, glicina, né? Então, você vai poder saber qual a natureza da sua proteína. Se ela contém mais aminoácidos básicos, mais ácidos, mais hidrofóbicos, ou polares não carregados, certo? Depois, então, você vai tentar fazer o seguinte, você vai pegar uma outra amostra, aí você vai submeter essa amostra a uma reação desse tipo aqui, né? Em que cada uma das cadeias polipeptídicas vão ter um grupamento amino, não é? O primeiro aminoácido de uma sequência geralmente é o N-terminal. O último aminoácido é chamado de C-terminal. Então, se eu reagir o primeiro aminoácido, que vai ter o grupamento amina livre, com um composto desse tipo aqui, nós vamos formar com o primeiro aminoácido, que é o do N-terminal, que tá aqui, aqui nós temos a cadeia polipeptídica, seguindo aqui, entracejado aqui, nós vamos agora fazer uma derivatização dessa proteína. Só que isso daqui, olha, confere a proteína uma cor amarela desse tipo aqui. Aí o que eu faço? Eu modifiquei o aminoácido N-terminal. Agora eu submeto ao mesmo meio ácido que a gente falou agora mesmo, HCl6 molar, 110 graus, e aí eu vou ter de novo a mistura de aminoácidos com uma diferença. O aminoácido N-terminal agora vai estar modificado e muito amarelinho. Na hora que eu faço a análise, eu vou descobrir, comparando com vários derivados de aminoácidos que também reagiram com esse mesmo composto, aminoácidos conhecidos, que aminoácido é esse. De repente eu descubro, ah, é uma alanina. De repente eu descubro, não, é uma alanina, mas também pode ser um triptofano. Isso tá me dando indicação de que eu tenho mais cadeias polipeptídicas. Por quê? Cada cadeia polipeptídica só pode ter um aminoácido N-terminal. Portanto, lá na insulina que eu mostrei que tinha duas cadeias, eu vou ter dois aminoácidos N-terminais, que eu vou conseguir determinar através de reações desse tipo. Bom, aqui também tem um outro tipo de composto que é muito usado para isso, que é esse composto aqui, olha, que na verdade é um composto fluorescente. Então, da mesma forma, eu pego a minha proteína, eu reajo com esse composto fluorescente, obtenho agora aqui um polipeptídeo ou uma proteína derivatizada também no N-terminal. Por que que se escolhe o N-terminal? Porque aminas são extremamente reativas. É mais fácil você reagir alguma coisa com uma amina do que lá com a carboxila, né? Então aqui eu consigo fazer a mesma reação, depois hidroliso do mesmo jeito, obtenho vários aminoácidos, só que só um deles que é o N-terminal, está derivatizado e está fluorescente. Por comparação com misturas já conhecidas de todos os aminoácidos, eu descubro, ah, de fato, eu posso confirmar o resultado anterior, de fato, era uma alanina, mas eu também tinha uma fenilalanina, então eu tenho duas cadeias polipeptídicas. Não, eu tenho só alanina, então só tenho uma cadeia polipeptídica, tá? Então eu já sei a natureza dos aminoácidos e eu já sei quantas cadeias polipeptídicas tem. Depois, então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que reduzir as pontes de sulfeto. Eu tenho que desenovelar essa proteína, porque o aminoácido do aminoácido N-terminal reage, mas e os outros todos? Eu tenho que descobrir a sequência deles. Depois daquele primeiro, quem vem? Então, o que a gente faz é desfazer as cadeias polipeptídicas. Eu posso fazer isso simplesmente usando um agente redutor, né? Então, no caso aqui nós escolhemos o beta-mercaptetanol. Aqui eu tinha a ponte de sulfeto lá na proteína ou no peptídeo. O que eu faço é reagindo com beta-mercaptetanol. Eu, então, se ele é um redutor, eu vou reduzir as duas sulfidrilas e ele vai se oxidar, certo? Então eu tenho agora a proteína mais desenovelada, tá? Feito isso, eu tenho que estabilizar essas cisteínas, porque senão o próprio oxigênio do ar, dependendo do pH que eu tô trabalhando, vai fazer com que de novo, eu tenho um oxidante muito forte, vai fazer com que eu volte a ter as cisteínas oxidadas e volte a ponte de sulfeto. Então, o que a gente faz é derivatiza, né? Reage essa ponte, essas cisteínas ou essas sulfidrilas com iodo acetato e mantém isso daqui dessa forma. Agora, esse é um composto estável e eu vou poder trabalhar, então, com a proteína todinha desenovelada. Bom, só que às vezes eu tenho uma proteína que a gente viu ali que tem 24 mil de massa molar. Tem duas cadeias polipeptídicas. Então, o que eu tenho que fazer? Não dá pra eu trabalhar e sequenciar tudo isso. Então, eu vou gerar pedaços dessa proteína. Como que eu gero esses pedaços de proteína? Eu gero fazendo reação com determinadas enzimas, que eu também não vou pedir pra vocês decorarem, é só pra vocês terem uma ideia e poderem estudar isso direitinho. Aqui eu listo algumas proteases já conhecidas, as origens delas, né? Vocês veem que algumas são de pâncreas, outras são de mucosa gástrica, outras são de micro-organismos e já se sabe qual é a especificidade dessas enzimas pra reconhecer o aminoácido doador da carbonila da ligação peptídica e o aminoácido doador da amina. Então, a enzima, por exemplo, tripicina, reconhece reconhece aqui as argininas ou lisinas. Então, ela catalisa hidróleos da ligação seguinte. E aí eu vou fragmentando e gerando pedaços dessa proteína. Vou separar cada pedaço, certo? Aqui é um outro reagente químico que também vai reconhecer metioninas e vai quebrar depois de metioninas, né? Só pra mostrar pra vocês que a gente tem que usar a química pra fazer isso tudo. A química que a gente conhece, estuda em qualquer uma das nossas disciplinas, né? E aí depois que eu separei pedaços da proteína, aí sim eu vou poder submeter esses pedaços a um sequenciamento. Pra depois eu remontar aquilo tudo e descobrir a sequência inteira. Então vejam bem, olha, aqui eu tô mostrando um outro reagente que é o fenil isutil cianato. Esse fenil isutil cianato, ele reconhece então a ligação peptídica, de novo reage com o grapamento amina. Então o primeiro aminoácido daquele fragmento de proteína, daquele pedaço de proteína que eu reconheci, eu vou reagir. Vou depois tratar agora com ácido trifluorossético, quebrar só exclusivamente essa ligação aqui, de forma a resultar em um intermediário que depois vai se rearranjar em meio ácido, dando o que a gente chama de fenil tilcarbamil aminoácido. Cada um desses aminoácidos são comparados com padrões específicos. E aí eu fico sabendo, puxa, esse primeiro aminoácido aqui, gente, era uma leucina. Certo? Só que olha a diferença daquilo que eu fiz no início. Eu quebrei só essa ligação aqui. O resto da proteína ficou intacta. Aí eu vou lá e volto a fazer a mesma reação, só que agora contendo um aminoácido a menos. Faço a mesma reação, chego aqui e descubro. Ah, agora é uma arginina. Então eu já sei que aquele pedaço tem arginina, leucina seguida de arginina. Faço de novo, descubro um triptofano. É o terceiro aminoácido. O R3 aqui. Então é leucina, arginina, triptofano. Faço de novo, descubro que agora vem uma valina. Então é leucina, arginina, triptofano, valina. Certo? E aí eu faço isso para cada pedaço. Terminado todo o processo, aqui eu só vou mostrar depois. Terminado todo o processo, o que acontece é que eu vou juntar agora como se fosse num quebra-cabeça. Esse pedacinho, esse pedacinho, esse pedacinho. E como eu fiz reações diferentes e fragmentações diferentes que eu posso fazer com reagente químico, com uma amostra. Posso fazer com uma proteína, uma outra amostra. Com uma outra proteína, que é no caso uma enzima, né? Uma protease, uma outra amostra. Depois eu vou tentar montar esse quebra-cabeça e encontrar similaridades. Vamos dar um exemplo. Eu descobri que era leucina, arginina e triptofano. Para uma amostra. Para outra eu descobri que tem uma leucina e uma arginina, mas do lado de cá eu tenho uma valina. Então, eles dois são comuns nos dois. E eu vou montando a quebra-cabeça até eu chegar na sequência inteira. Tá bom? Então, tudo isso eu vou deixar com vocês, para depois a gente discutir com mais detalhe. Mas eu queria que vocês entendessem a essência da coisa, tá? Também nós estamos no Instituto de Química, também nós estamos aqui na Universidade de São Paulo. Felizmente, nós temos atualmente condições de não só fazer com a química básica aqui, química orgânica básica, que é o que eu mostrei até agora, esse sequenciamento. Mas hoje em dia também a gente pode fazer por métodos muito modernos, por tecnologia de ponta, que é a espectrometria de massas. Nós temos aqui em vários laboratórios de pesquisa a oportunidade de fazer isso, como também temos lá na central analítica. Então, vocês estão vendo o quê? Que agora eu pego uma amostra da proteína, é uma outra possibilidade, eu pego essa amostra e coloco em meio ácido. Depois eu submeto essa amostra, por exemplo, ela é exposta a um laser de potência conhecida, ou, por exemplo, a uma altíssima voltagem, 4 mil volts. O que vai acontecer? Eu vou gerar íons, porque os aminoácidos vão se ionizar, e esses íons, eles vão ser, então, passados através de uma determinada fenda, entrando depois em um outro compartimento, em que eu posso colidir cada um desses íons aqui com um gás, por exemplo, hélio, e gerar outros fragmentos ainda, que depois vão para um detector. Com isso, sem eu precisar fazer toda essa química que eu mostrei para vocês, a gente pode depois tentar identificar esses íons obtidos, por quê? Já se conhece hoje, porque se já se estudou N proteínas e N peptídeos, o padrão de fragmentação, e isso, inclusive, já é tabulado, e já existe em software dos equipamentos que fazem isso. Então, aí você, por exemplo, aqui eu estou mostrando para vocês, íons que podem ser gerados a partir da nossa proteína que a gente começou aqui. Eu posso ter quebra aqui nas ligações amida, no vermelho, vocês estão vendo aqui. Então, na hora que eu tenho uma quebra aqui, eu gerei esse íon e eu gerei todo esse íon inteiro. Na hora que eu tenho uma quebra aqui, eu gerei todo esse íon e todo esse íon aqui. Todos esses íons vão ter uma massa, e todos esses íons vão ter uma carga. Por comparação também com padrões já conhecidos, eu posso identificar esses íons, saber as massas, e depois cruzar isso tudo. Aqui eu só estou mostrando que para cada um dessas séries de íons que eu vou obtendo, vocês estão vendo que aqui eu tenho séries que são Y, séries E, séries A, séries B, eu vou tendo espectros de massa que vão me dar uma relação entre a massa e a carga. E com isso, então, eu consigo descobrir qual é a massa molar de cada íon, sabendo o padrão de fragmentação, eu consigo montar o quebra-cabeça e saber que aminoácido precede outro. Então, eu posso descobrir, ah, aqui está a leucina, aqui está aquela arginina, aqui vem o triptofano, aqui vem uma outra valina, e assim vai. Posso fazer isso também com pedaços, como posso tentar fazer com a proteína inteira. Tá bom? Aqui é só para mostrar para vocês que também é possível, depois que você consegue descobrir qual é a sequência de aminoácidos, você pegar uma outra amostra e tentar fazer o mesmo, só que agora você não reduz as pontes de sulfeto. No momento que você não reduz as pontes de sulfeto, você fica com a proteína, olha, antes ela era assim e assim, porque ela estava toda desenovelada, agora, eu posso ter alguma coisa que esteja, suponhamos que isso daqui fosse dobrada. Então, pode ser que ao invés de eu ter esses dois, eu vou ter uma coisa que seja maior do que isso, mas que vai ter sequência, que contém a sequência desses dois. E aí eu consigo localizar quem são essas cisteínas que estão fazendo ponte de sulfeto. Eu vou dar exercícios para vocês, para a gente discutir isso depois com calma, tá? Então, eu posso fazer o sequenciamento sem as pontes de sulfeto e com as pontes de sulfeto intactas, né? Obter resultados diferentes e depois cruzar esses resultados. Bom, mas aí alguém pode ser uma pessoa que gosta bastante de leite, está por dentro de tudo, ou já conversou com alguém, que daí eu falo assim, mas escuta, hoje em dia, a gente está sequenciando o DNA, para que você está pensando em proteína? Então, o que poderia ser feito hoje em dia, e que é feito, é você analisar agora a sequência de aminoácidos através da análise do DNA, e não da própria proteína, né? Então, aqui é só para lembrar para vocês que o que vai diferir aqui vai ser a natureza das bases, aqui é só para vocês se lembrarem da estrutura de um DNA, né? Então, você tem o resíduo de açúcar, os grupos fosfato, e aqui você tem as bases nitrogenadas. E essas bases, então, podem ser lucidadas, e aí a gente vai, através do DNA, conseguir fazer o trabalho. Como que você faz isso? Olha, DNA tem fita dupla, então a primeira coisa que você vai fazer é separar, pegar aquele fragmento que codifica para aquela proteína, e vai separar as fitas, e depois você, então, vai sequenciar uma das fitas. Existem métodos diferentes, existe um método de Sanger, existe um método muito avançado, hoje em dia, que chama pirossequenciamento, nós não vamos discutir aqui, porque são bastante sofisticados, vocês vão estudar mais para frente, né? Mas a ideia que vocês fiquem, é que também é possível determinar a sequência primária de uma proteína, através da análise do seu DNA, o DNA que codifica para ela, né? A outra coisa, é que também, muitas vezes, você pode não sequenciar a proteína inteira, mas sequenciar um pedaço da proteína. Geralmente, a gente faz isso com o N-terminal, o fragmento N-terminal, justamente por aquela química que eu mostrei lá no início. A gente não falou que a gente fragmentava? Se a gente pegar só o N-terminal e sequenciar, você pode, hoje em dia, acessar bancos de dados, esses bancos de dados, obviamente, eles funcionam em computadores muito poderosos, e eles dispõem, esses computadores, utilizam programas para análise, né? De forma que, aqui eu estou mostrando para vocês, nós temos banco de dados de sequências de proteínas, e nós temos banco de dados de sequência de genes já conhecidos. Então, se você sabe, a sequência do DNA que codifica para a proteína, ou a própria sequência de aminoácidos, você pode tentar fazer, com esses programas aqui, alinhamento da sua sequência, com sequências já conhecidas, e talvez identificar, olha, a minha proteína é essa, já é conhecida, eu não isolei nada novo. Ou então, ah não, ela tem alguma coisa similar, e aí você pode, porque esses programas permitem você saber até classes de proteínas, tá? E você vai encaixar, olha, por exemplo, é uma protease da classe serinoproteases, que você vai descobrir. E com isso, você vai continuar seu trabalho, vai fazer o que interessa com aquela enzima. Então, tudo isso a gente falou, para explicar para vocês a questão da homologia, né? O que que vem a ser homologia? Nós estamos mostrando aqui para vocês, ó, essa figura está ruim, porque ela está pequena, mas é porque ela é grande mesmo, é impossível a gente cortar. Vocês não conseguem ver daí, mas eu vou explicar para vocês, que aqui a gente está colocando, por exemplo, sequências desse citocromo C aqui, que é extremamente importante para a gente, no processo de oxigenação, respiração, né? Congeração de energia, todo mundo já sabe um pouquinho. Eu tentei resumir aqui, ó, resíduos de aminoácidos que são invariáveis, por exemplo, aqui em verde, ó, sempre, em todos eles, aparece esse mesmo aminoácido nessa posição, esse mesmo aminoácido nessa posição. Então são resíduos de aminoácidos invariáveis. A gente tem vários aminoácidos que são substituídos conservativamente. O que significa isso? Olha, eu troco um aminoácido por outro, mas eu mantenho a natureza do aminoácido. Por exemplo, eu troco um aminoácido que tem cadeia lateral básica, por um aminoácido que tem cadeia lateral básica. Eu troco um que tem cadeia lateral não ionizável polar, por um outro da mesma natureza. Não é o mesmo, mas é parecido. E existem aminoácidos que são hipervariáveis. Então, a gente analisando essas sequências primárias, a gente sabendo essas sequências primárias, e por isso que a gente falou da sequência primária, mostrando que ela determina as outras estruturas, a sequência primária, a estrutura primária determina a secundária, a terciária e a quaternária, e também permite que a gente estude um pouco, e entenda um pouco melhor as proteínas. Então, vocês estão vendo aqui o quê? Se eu comparar essas sequências de aminoácidos, agora já vou fazer uma comparação com os mesmos citocromos aqui, nós vamos ver o seguinte, que se eu comparar a sequência de chimpanzá com o humano, eu tenho zero de diferença. Se eu comparar o de carneiro com o humano, já vai ter uma diferença maior de 10. Se eu comparar agora o humano, por exemplo, com a mandioquinha, um tipo de mandioquinha, a diferença vai ser muito maior. Por quê? São organismos que estão mais distantes do ponto de vista evolutivo. Então, é possível fazer isso para entender melhor, ver o que existe de homologia, quer dizer, o que é parecido, entre as proteínas, e o que é diferente. Para isso, a Nádia explicou aqui, que a gente tem, então, os reinos todos, que vocês já sabem, e existe, então, um distanciamento entre os seres vivos. Então, vocês estão vendo aqui, por exemplo, se eu começo de um intestinal comum, e eu vou, aqui os números são diferenças, de números de aminoácidos, para cada 100 resíduos de uma proteína, eu vou tendo, por exemplo, 12, eu tenho uma diferenciação. Daqui para cá, com 25, eu vou ter esse tipo de organismo. Se eu tiver agora uma continuidade, tiver uma outra mudança evolutiva, o número vai ser diferente, eu vou para outro organismo. De forma que eu consigo, através dessas relações de sequência primária, de homologia entre as sequências, eu vou descobrir, eu vou criar as árvores filogenéticas. Então, aqui nós temos a árvore que vai levar os fungos, aos mamíferos, aos pássaros, répteis, etc. Tudo isso sabendo a estrutura primária. Aqui uma outra coisa, para que serve a estrutura primária? Para eu também ter uma noção da velocidade evolutiva. cada proteína, ou classe de proteína, tem uma velocidade evolutiva. Então, estou mostrando aqui para vocês, olha, esse próprio citocromo, ele tem uma mudança evolutiva de 20 milhões de anos, por exemplo. Enquanto que uma estona que ajuda a conservar a estrutura do DNA, que é a nossa biblioteca genômica, ela tem uma velocidade muito menor de mudança. Ela demora 600 milhões. Enquanto isso, uma hemoglobina já vai ter uma mudança muito maior ao longo dos anos. Aqui é só para mostrar para vocês também que a gente pode conseguir, através da estrutura, da sequência de aminoácidos, falar sobre evolução proteica e como que os genes foram recombinados. Então, aqui, olha, nós temos uma globina primordial, que era uma proteína, que ela, obviamente, ligava o oxigênio, que depois foi evoluindo em função de recombinação dos genes até chegar na mioglobina atual e em várias outras mioglobinas. Esse processo similar aconteceu também para várias outras proteínas, no caso aqui são enzimas, que são aquelas proteases que eu expliquei, né? E essas proteínas, elas acabam tendo propriedades estruturais quando analisadas as estruturas e funcionais muito similares. E, obviamente, isso está relacionado com a estrutura tridimensional e função. Então, chega-se à conclusão, tudo depende da estrutura primária, da sequência de aminoácidos. A sequência de aminoácidos determina a estrutura tridimensional, a estrutura tridimensional determina a estrutura ativa e ela, então, é aquela que determina a função. Música Música Legenda Adriana Zanotto